Ninguém ouviu Um soluçar de dor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor Salve, África África, mãe Brasil, filho O lente do mundo habitou as suas tetas Mame os perfeitos Acalentados de açude Seu ventre Sempre foi livre Gerando toda a história do seu universo Mal agradecido E se ser mãe É a dádiva de Deus Então a África é o adversário Onde ele nasceu Suas crianças Dotadas de grande picardia Lançaram ao mundo Variadas culturas E a noite recente Traz o eco da trilha sonora Daquele tempo Tambores confeccionados Pelas mãos Arquitetos do mundo Metralhadoras, fuzis E armas químicas Deitaram no seu colo Para dividir o espaço Com as rosas vermelhas E os amores Não correspondidos Se contentarão ao seu lado Corações sujos Que me lembram as pedras E pergulhe da herança maldita Que o me desce E boteja Em pequenos ventres Multiplicando assim A desgraçada E mal vivida vida Vida que alimenta a feijoada Vida que sui do carnaval Vidas de mãos feridas Que tocam os instrumentos Da Umbanda Cadomblé Trago a minha garrafa Com o líquido Da cultura nordestina Vou me embriagar Nesse sincretismo Puro e natural Noite Temo abstrato Que absorve o sentimento africano África mãe África pai África Sinônimo de negro Que a recitação Vem até a audição Desses espíritos maléficos Amago sem cultura África Solarápio de cena Que cutuca sua bonança Com palavras egocêntricas Vem a mãe Dance comigo O batuque atual Porque nas nossas festas noturnas A sua entrada é franca Então giga O batuque atual E cada gesto teu Tem um pedaço de desdém Vem a mãe Pois a noite te convida Pra dançar E ecoa a noite e dia É ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um soluçar de dor O balecão Oh, 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 oh... A CIDADE NO BRASIL